Música Numa distribuição Play Art Pictures Marcas do Silêncio Versão brasileira Alamo As pessoas pagam pelo que fazem E mais ainda, pelo que permitem se tornar E pagam simplesmente com a vida que levam James Baldwin Nasci num dia que começou mal e terminou ainda pior Mas acho que tive sorte em nascer, afinal Hale, pode me passar mais um desses Blue Ribbons? Ah, você já bebeu bastante, Travis? Faz uma hora que o sol nasceu Meu Deus, Ruth Dá pra parar com isso? Ainda temos 32 quilômetros até o aeroporto E você já começou Do jeito que dirige, teremos sorte se chegarmos Por que vocês não param de brigar? Vocês vão acabar acordando o meu bebê aqui É, qual deles? É a minha irmãzinha, seu babaca Rua, onde você colocou meus cigarros? E eu, tem cigarro, hein? Ah, eu não tenho E quer saber por quê? Por quê? Porque você fumou todos eles É por isso E o amor rua 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 Por aqui. Quando Travis bateu no caminhão, o Chevrolet virou uma sanfona. É um milagre que não tenham morrido. A bebida piorou as coisas. Ele está mentindo. A culpa foi dele. O caminhão estava parado. Traga mais para cima. Está bem. Espere um pouco. Eu vou examinar novamente. É, eu acho melhor. Tome o curso. O que você acha? A mamãe não sentiu nada. Ela atravessou o parabrisa e continuou dormindo. Foi melhor assim. Pega aqui. Por favor. Não pode segurá-los, Wade. Diddy? Beija, mamãe. Meu Deus. Olha só para ela. Não é maior que um osso de canela? Eu sou Ruth, como minha tia. E Amy, como minha mãe. Ruth, Amy. Tia Earl me apelidou de Bonnie, porque quando me viu disse... Ela não é maior do que um osso de canela. A, N, N, A, N. A, N, não. A, N, N. E não tem E no final. Não tem E. Nem tia Ruth, nem vovó sabiam escrever muito bem. Por isso, não se preocuparam muito em como se escrevia Amy. Mostraram três maneiras diferentes. E quanto ao nome do pai, vovó se recusou a dizer, pois ela os tinha expulsado da cidade por fazer mal à sua filha. E tia Ruth nunca soube mesmo o sobrenome dele. Oh, elas tentaram escrever um nome qualquer. Mas se o hospital não se importava em como se escrevia o nome do meio do bebê, definitivamente faziam questão do sobrenome do pai. Então, vovó deu um, tia Ruth deu outro. O tabelhão se irritou. E lá estava eu. Registrada como ilegítima pelo estado da Carolina do Sul. Ruth, A, N, está bem. Mas Matt Rolaine ficaria bem melhor. Mas claro, ninguém me perguntou. Ninguém perguntou a você? Ninguém perguntou pra mim. Ela é minha filha. Foi culpa sua ficar dormindo três dias seguidos, não é? Eu tive uma concussão, mãe. Quantos filhos eu tive? Alguma vez eu desmaiei pra ter um deles, hein? Eu acho que não. O que aquele vira-lato está fazendo no jardim? Precisa pedir ao Early pra sumir com ele, mãe. Ele pode ter raiva ou coisa assim. Me esconde aqui, garota. Você não é a primeira da família a sair pelo para-brisa. Isso não teria acontecido se eu estivesse acordada. Eles não pedem certidão de casamento para operar. Eu teria dito que era casada e eles acreditariam em mim. Bem, seria a maneira como eu diria. Sem perguntas ou mentiras. Sem mentiras? Você não é casada? Bem, foi só quando você disse isso a eles que escreveram na certidão. Conhece alguém que lê essas certidões? Ninguém vem até a minha porta pra pedir pra ver a minha certidão de nascimento. Eu ponho pra correr. Podia até levar um tiro. Bem, mas isso importa pra mim. Por quê? Quer uma prova na parede pra mostrar que agiu certo? A criança é prova suficiente. Não há nada nela que alguém perceba. Não importa o que digam, Borne. Não vou deixar que a tratem como um lixo. E aquele carimbo na sua certidão. Eu também tenho um na minha. É. Rejeitada. Bastarda. Substituível. Dou duro pra conseguir o que eu quero. E todos me olham como se eu fosse uma pedra no chão. Por mais que eu tente, não consigo me livrar disso. E um homem de olhos negros e conversa mole percebeu. Ele pôs uma marca em mim. E pôs uma marca em você. Mas não se preocupe, Borne. Você me tem agora. E eu tenho você. E nós duas vamos ficar juntas. Vamos lá, querida. Vamos lá, querida. Meu amor. Vem cá, querida. Vem. Prontinho. Boa tarde, Rudy. Oi. Vamos ver a mamãe? Vamos ver a mamãe? Muito obrigada. Quero ver a mamãe. Foi um prazer, Judy. Oi, como é que vai a minha bonequinha, hein? Boa, como sempre. Cuidado com a língua, viu? Vê lá como fala da minha irmã. Vamos? Eu não entendo por que não querem que eu vá. Eu podia dizer que eu sou o pai dela, não é? No tribunal? É. Qual é, Earl? Com todos aqueles delegados e xerifes em volta. Você atirou no carro do seu cunhado. Acha que não sabem quem você é? Você tem filhos espalhados por todo o estado. Mas Bonnie não é um deles. Tá legal. Muito bem. Aqui estamos. Agora já pode ir com a mamãe. Vamos lá, Bonnie. Comporta-se bem pela mamãe. Tá. Vamos ver se eu compreendi direito. Você diz que quer arrumar isto. Exatamente. Eu estava lá, sabe? Foi tudo culpa minha. Eu não pude achar o marido dela. Estava emocionada. Fiquei confusa. Muito confusa. Annie estava toda ensanguentada. Parecia até que estava morta. Ela atravessou o para-brisa e estava de nove meses. Imagine. E tinha muita gente gritando e correndo. Bem, graças a Deus, ela está aqui conosco hoje. Sabe como essas coisas podem acontecer? Oh, eu sei. Eu sei mesmo. Eu sei. Eu estou contando. Onde a gente vai, mãe? Onde a gente vai? Não devia ter explicado tanto, Ruth. Não ajudou em nada. Um ano depois, mamãe voltou lá sozinha e no ano seguinte. Naquele mesmo ano, ela conheceu Lyle Parsons e começou a pensar mais em se casar com ele do que voltar ao tribunal. Arrumei um homem para nós, Bonnie. Um homem de verdade. Ele é bonito, gentil e trabalhador. Ele vai cuidar de nós duas. Eu sei que vai. Desejo-me boa sorte, querida. Tá bom, boa sorte. E então? Aham. Obrigado, senhora. Obrigada, mamãe. Na doença e na saúde, até que a morte o separe. Aceito. E você, Annie, aceita este homem como seu legítimo marido para amá-lo e respeitá-lo na riqueza e na pobreza, na doença e na saúde, até que a morte o separe. Aceito. Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. E você é o pai que você encontra. Porque você é meu, eu vou passar a linha. Ei, Bon, quem é seu novo pai? Você! É isso aí. Quem é o melhor pai do mundo? Você! Você! Você mesmo? Quer brincar de novo? Tá pronta? Me veja de novo, pai. Tá legal. Aí vai. Ah, é. Você tá voando? Querido meu bem, tira uma foto minha e dá bom. Bom ali o papai. E logo ele vai ser papai de novo. Aí vamos nós. Eu sinto muito, Lyle. Tá atrasado. Eu sinto muito também. Tchau. Estou com a caminhonete aqui. Se precisar de alguma coisa, Frederic... Ah, está bem, mas talvez você queira falar com o... Está bem. Ele não estava fazendo nada errado. Passou, depois começou a chover. Sufa dos infernos. Ainda não estava fazendo nada errado. Ainda não estava fazendo nada errado. Quando eu ande pelo vale das sombras, nada temerei, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me conformam. Preparas uma mesa perante mim na presença de meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Sua bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Amém. É. Não você. Não estou fazendo nada. Sim. Não pudesse. Não. Quero que isso. Apenas aصe das mulheres. Seu coração. Não temoque. Não o que? Não tem muito medo. Por favor. Mas não vai ao lado. A saisão. Essa é a pior dor que pode existir Agora se parece com a Boatwright Agora tem aquele olhar Está mais velha do que nunca É assim que vai se parecer até morrer Quer saber, para mim não seria trabalho nenhum ir até lá e ensinar aquela gente Um pouco de boas maneiras e um pouco de respeito também É, não pode resolver tudo com uma arma, meu Deus Bom, não era bem isso que eu tinha em mente Acalme-se, ninguém vai até lá e agora basta E desde quando você diz o que eu devo e o que eu não devo fazer, hein? Annie ficará aqui com a mamãe até quando for preciso Cuidaremos dos nossos como sempre fizemos Aham Este é o nosso pai Quase todos os dias fazíamos piquenique e ele me girava por todo o campo Ele não era seu pai, Bonnie? Seu pai fugiu da cidade O T-War quase o matou Ele era um índio escuro Escute aqui, Gave Vou contar uma coisa que os adultos sempre esconderam de vocês Porque não queriam que se assustassem Quando era do tamanho do Rizzi Dormindo nos berços Um homem veio a cavalo até Greenville Só que ele não tinha cabeça E não estava vivo Todos o chamavam de morto-vivo E ele olhou por todas as janelas procurando um menino feio para roubar E ele não sabia qual de vocês era o mais feio Então levou os dois Vocês não lembram porque eram muito pequenos Mas ele gosta de gente feia e vocês eram perfeitos Ele os levou para a floresta e tentou fazer o cozido de vocês Mas o Tio Earl apareceu Ele queria cortar suas orelhas porque gosta de orelhas no cozido Acha gostoso com um pãozinho Vovó! Tenha uma boa noite Um Rockefeller normal Caso com você, Annie E tomou conta de boa Annie está sozinha com as garotas há quatro anos Um dia a mais sem você não vai matá-la E você já é acasado, Billy E não somos todos Alma trabalha mais num dia do que você na vida toda, Wade Sou forte como um touro E será tudo dela Oi, garotas Oi Ali está ela Aquela? Aquela sua irmã? Aquela coisinha linda? É, mas tem que ir com calma com ela, viu? Diga uma palavra errada e ela tira o sorriso do seu rosto na hora Ela não é mais do que uma menina É, ela é mesmo uma menina Obrigada A pequena garotinha da minha mãe Mas a nossa mãe era uma cobra e meu pai, eu vou te falar a verdade, era um tremendo no safado O que vai fazer com o registro depois de ter pago por ele? Guardá-la embaixo da pia com as outras tralhas onde há lugar dele Esqueça isso e os outros também esquecerão As pessoas continuam falando porque sabem que isso magoa você Seu pecado é entre você e Deus, irmã Anne Não deixe que ele marque a sua vida Eu não tenho pecado, irmão Calvin E não preciso de homem nenhum dando palpite sobre a minha filha Ei, oi Eu volto já para perguntar o seu pedido, tá? O que foi que eu disse? Ai, diz alguma coisa Tá me deixando nervoso É uma garota e tanto Parece que alguém gostou de você Cala a boca Ah, o Matantes que descobriu o nome dele Anne não vai matá-lo, ele o trouxe aqui, não foi? Ele é uma graça Será que sabe sorrir? Você precisa de um marido E de uma casa ou um carro de cem mil dólares Porque meu amor é verdade Meu amor é só para você Ele é um distante E como está o leão If I can be with you always O que é que é que é isso? É toda a metade de um boi, Ruth Eu acho que vai gostar, viu? Boa noite, senhora Mãe, esse é o Glenn Ele trabalha comigo lá no moinho Onde é que eu posso pôr a carne, senhora? Você roubou isso? Porque se roubou, não entre com ela na minha casa Eu não preciso de problemas Não, não, mãe Ele trouxe um presente Será que não pode só aceitar? É só um presente para você Escute Onde é que vai colocar isso? Eu vou ajudá-lo É, na caixa da geladeira Eu vou ajudá-lo Eu vou ajudá-lo Ajuda ele lá, ajuda Acham que podem fazer perguntas pessoais Só porque eles sirvam uma xícara de café Yankees Teve um Que pegou um monte de guardanapos Achei que ia roubá-los Já vi alguns abrirem um guardanapo Como se fosse uma fralda Enchê-los de açúcar E irem embora com ele Mas sabe o que ele fez? Escreveu nos guardanapos Por 30 minutos Escreveu no guardanapo após o outro Daí eles amassou E jogou fora E na loja ao lado Vendem blocos de papel por 10 centavos Essas pessoas são tão estranhas Acho que você é a mulher mais linda Que eu já vi na minha vida Tudo bem se eu falar isso? Tudo bem Vem barulho E aí Para com isso, para com isso, para com isso, para com isso, para com isso. Foi uma briga limpa, policial, foi uma briga limpa. Está bem, Bob White. Uma briga muito limpa. Chega de encrenca. E você? Limpe esse nariz. Uma luta justa. Seu pai se envergonharia por vê-lo numa briga violando a lei. Eu não estava violando a lei. Vai. Foi uma luta justa. Muito justa. Vamos, vamos indo. Você está maluco, cara? Um cara zomba do teu pai e você sorri, e o outro ri dele e você quase mata ele. Que droga! Você quase matou o cara! Entra no caminhão e limpe essa cara. Bom, tudo bem. Você que sabe. Ei, Bon. Oi. Trouxe alguém para lhe conhecer. Bon, este é Glenn Loddle. Diga olá. Oi. Ei, Bon. Como vai? Bem. Fica sentada aqui todas as noites? Depois da escola. E essa é sua irmãzinha? Uhum. É uma pequena bela adormecida. Bom... Foi legal conhecer você. Foi legal conhecer você. Uhum. Então, até a próxima. Sim, senhor. É. Vovó, tem alguma coisa queimando. Uma coisa grande. É, você vai ver ela, rápido. Eu nem acredito. Eu já estava queimando inteiro. Quem poderia pensar? Eu pensaria. Não. Ei, eu não sei. Ei, Clem. Vamos, meninas. Olha só, olha só. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha, olha, olha. Vamos queimar, vamos queimar. Espera, eu quero queimar. Vamos queimar embaixo. Vamos lá. Um, dois, três. Anda logo. Queime, queime, queime. Está queimando, está queimando. Anda. Queimou, queimou, queimou. Acabou, queimou, acabou. Pisa, 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 pisa. Acabou. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Glenn trabalha no moinho com o Earl há oito meses. Pergunte ao Earl. Tem alguma coisa errada com esse rapaz. Ele está sempre me olhando com o canto dos olhos, como um cachorro vira-lata tentando roubar um osso. E o osso que ele quer é você. E daí? O que tem de errado? Quer que eu passe a vida toda trabalhando como uma louca até definhar e nunca mais pense em me casar de novo? Earl disse que ele tem um gênio forte. Earl fala demais. E além do mais, conhece algum que não tenha gênio forte? Boa! Glenn está aqui. Vocês estão lindos. Olá, garotas. Boa. Uma para você e outra para o Reese. O que é isso? O que é isso? Eni. O que é isso? Eni. Ei, Eni. Você sabe... Sabe que a amo. Não posso esperar mais. Não posso. Eu a amo com todo o meu coração. E as suas garotas. Deus, eu as amo. Nossas garotas. Nossas garotas, Eni. Podem me chamar de pai. Me chamem de pai porque eu amo a mãe de vocês. Porque eu amo vocês. Eu vou tratá-las bem. Vocês vão ver. Não diga que não, Eni. Não, não faça isso comigo. Eu não sei, Glenn. Está bem, eu vou pensar nisso. Está bom. Certo. Está bem. Está bem. Vem aqui para fora, garota. Nossa. Eu sabia que diria sim. Sou um homem. Você não pode imaginar, Eni. Para compartilhar meu mundo com você. Vou voltar... Por favor. Não. 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 E aí, Bonnie. Oi. Está dormindo? Já está parecendo a senhorita Bonnie. Você está crescendo. O que você acha, querida? Acha que eu estou fazendo a coisa certa? Eu não sei. Eu acho que sim. Espero que seja. Não sei. Às vezes eu me sinto tão cansada, sabe? Eu só queria ter alguém forte para ficar do meu lado. Para ficar comigo. Eu vou ficar com você. Eu sei que você vai ficar, Bonnie. Bem, é melhor se casar logo, antes que comece a aparecer. Esse vestido é muito apertado. E que calma? Nossa, você está apertado, hein? Ei, ei. Para o chão. Não está certo. O irmão dele recusar ser o seu padrinho. É, porque ele não é o padrinho, não é? Eu é que sou. Eu vou ficar com você. Vem, meninos. Deixem as garotas se despedirem da mão. Mãe. Tchau. Tchau. Querida, não chore. Eu voltarei para casa antes que você sinta a minha falta. Então vocês terão um novo papai. E seremos uma família. Certo? Certo. Eu vou ficar com você. Por que paramos, Aaron? Eu não vou mudar de ideia. Eu não vou mudar de ideia. Oi, você está linda. Obrigada. Vai ser o menino, vocês vão ver. Glenn e Júnior. Bom, então, Glenn, parabéns, amigo. Vamos para o inferno. Vamos para o inferno, todos vocês. Eu vou dizer, nunca fique entre um homem e suas ambições. Se Amy não tiver um menino, esse cara vai ficar maluco. Um homem não deve pôr suas ambições na barriga de uma mulher. Eu não confio num cara que não bebe. Droga, vou ter que fazer beber se ela tiver outra menina. Espero que Annie dê a ele um menino. Meia dúzia de meninos enquanto pode. Algo de estranho com esse Glenn. Não gosto muito dele. Tenho um pressentimento de que ele pode dar dor de cabeça. E aí, garotas. Oi, mamãe. Querido, ele trouxe uma bebida. Ah, obrigado, querida. Me dá isso aqui. Oi. Estou fazendo um cavalinho para você. E aí, Brony. 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 Vem aqui, você está perto de mim. Vem. O médico disse que vai demorar um pouco. Mas estão bem. Eu chego, ela está preocupada. Ela pensa que se tiver uma menina, não vou amá-la. Ainda assim será nosso bebê. E se ela tiver uma menina... Podemos tentar outro logo. Eu vou ter meu filho. Penny e eu... Teremos nosso lindo menino. Eu sei que sim. Tenho certeza. Vem lá. A sua mãe vai ficar, Brony. Eu amo você, Brony. Sei que não acredita, mas é verdade. Seremos felizes. Muito felizes. Tudo vai ter certo. Você vai ver. In all my dreams, I dream that someday, I find someone like you. Other love have found my way, but they were not for me. Tell me, you're here to stay. Don't ever feel free. Don't ever feel free. But I've been searching. I've been a light and darling searching. Looking for someone just like you. My love have found my way, but they were not for me. Tell me, Len. Are you there to tell me? Don't ever set me free Cause I've been searching I've been a lifetime darling searching Looking for someone just like you Like you, I've been a lifetime I've been a lifetime And I've been a lifetime One of you, it's been a lifetime One of you, it's been a lifetime But you'll never have a baby One of you, you can't stand Meu filho morreu. As coisas que não podem ser vistas são eternas. Agora que a paz do Senhor, que é Todo-Poderoso, guie seus corações e seus pensamentos a Jesus, em glória, agora e para sempre. E que a graça de Deus, em comunhão com o Espírito Santo, fique conosco neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Boa. Vamos mudar. O que é? Para onde? Encontrei um lugar para nós no moinho do JCPenney. Por quê? O que há de errado com esse lugar? Maldito Glenn Waddle. Não leve Anne para longe de nós. Tudo bem, Yom. Vai ficar tudo bem. Querem me ajudar nas mudanças? Embalar as coisas? O que foi? O que foi? Não precisamos da ajuda de ninguém. Podemos nos virar sozinhos. Está bom? Está bem. Então me deixe começar. Cadê a sua mãe? Estou dormindo. O que tem aí? Uma foto. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu sou o pai. Boni. Este não é seu pai. Eu sou seu pai, Boni. Duas Casasvares. Eu sou seu pai. A maior coisa é algo que estou fazendo. Está bem, bom. Sim, o que impedance é o avião? rovenek-me. O que foi? Onde a Bonnie vai? Foi dar uma volta? Essa menina é muito geniosa. O que foi? Onde a Bonnie vai? Foi dar uma volta? Essa menina é muito geniosa. Está vazando toda fila? Olha! ... Oh! Ah! Eu não sei por que ele me demitiu. Eu estava fazendo tudo tão direito. Tenho três filhos. Um é advogado, o melhor da região. Será promotor um dia. O outro é dentista, o melhor do condado de Granville. Eles são orgulho para o pai. Depois tenho você. Quando fará uma coisa boa para deixar seu pai orgulhoso? Vou dizer quando. Nunca. Venho procurar emprego, por isso que venho. Não! Não, senhor. Outros também foram despedidos, querido. Eu amo você, querido. Peço ao James para lhe pagar aquele dinheiro que ele deve pelo trabalho que você fez no portão. Eu não posso fazer isso. Eu prefiro morrer de fome. Mas ele deve a você. Já disse, eu não posso fazer isso. Bem, eu sei que é difícil, Glenn. Mas James é seu irmão. Não teremos dinheiro para o aluguel se não pedir para ele. Você não entende. James nunca disse nada em me pagar, Annie. Ele nem mesmo pediu a minha ajuda. Apenas fui lá e fiz o trabalho. Eu não pedi para ele me pagar. Eu não pude. Bem, vamos ver, então. Há outras coisas que podemos fazer. Outros empregos. Pedimos ao Arrow que nos ajude com a mudança. Depois disso, a situação se tornou irreversível. Nos mudamos várias vezes. Nunca moramos no mesmo lugar mais do que oito meses. Não havia época certa para mudar. Mudávamos em todas elas. Era como um trem sem horário. Mudávamos tanto que nunca recebíamos a correspondência. Às vezes, mudávamos antes de desfazermos as malas ou de eu ter decorado o nome de todas as professoras da escola. As mudanças me faziam sentir que tudo era efêmero. Como se tudo fosse passageiro. Eu me senti unado, irreal, vazia. Com uma caixa sem conteúdo, mas que se percebe que nunca se precisou de nada de lá, afinal. Annie, o que é isso? Eu só estava querendo ajudar a Glenn. Por Deus. Como pode me envergonhar desse jeito? Eu sou um homem, Annie. Eu não preciso que seu irmão pague minhas contas. Devolvo isso para ele amanhã. Glenn, isso é tolice. Precisamos desse dinheiro. Faça o que eu digo. Ou eu vendo esse maldito rádio de que tanto você gosta. As coisas que eu faço não são boas para você? Eu ponho minhas mãos nas coisas e você fica zangada. Nada do que eu faço está certo. Glenn, todo mundo tem problemas de vez em quando, querido. Espere mais um pouco. As coisas vão melhorar. Cala a boca. Não me venha com esse maldito papo de mãe. Cala a boca. Cala a boca. Cale-se. Desculpe, Annie. Você sabe, eu não queria gritar para você. Desculpe, desculpe. Sabe? Você sabe como eu amo a sua mãe, ela sabe? Ai! Oh, Deus, Glenn. Não sabe a força que você tem. Acho que não. Mas Bonnie sabe que eu nunca quis machucá-la. Ela sabe que a amo. Droga, Annie. Eu amo todas vocês. Sabentíssimo, sabe? Vocês... Não, ele nunca quis me machucar. Não, de verdade. Eu tentava me convencer. Mas cada vez menos ele conseguia controlar suas mãos. Meus sonhos estavam cheios de dedos longos. Mãos que mexiam na maçaneta da porta. Levantavam cobertor e me enchiam de medo. Como seus olhos azuis e perturbados. Estou com fome. Se pegarmos bastante garrafas, compramos uma lata de feijão. Por que sempre comemos feijão frio? Hein, Bon? Porque não temos eletricidade. A companhia cortou energia porque o papai Glenn não consegue parar no emprego. Por que o papai Glenn não gosta de você, Bon? E por que você me faz tantas perguntas? Vocês fazem tanto barulho por nada. Parece que não comem há uma semana. Vocês não sabem o que é passar fome. Não, 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 não. Não, não. Com quantas? Com quantas pessoas falou? Com muitas. Não as minhas filhas. Eu nunca vou deixar as meninas descobrirem como é ter fome, ou frio, ou medo. Você entendeu? Nunca! O que é isso? É um cavalo. Sabe o que é isso? Boa, Ana. Troque a Reezy. Vocês vão ficar com a Tia Alma por algum tempo. Eu pego vocês mais tarde. Vamos. Vamos, garotas. Vamos para casa. Tá bom. De quem será esse vestido grande? É meu. Rizy, querida. Minha mãe cozinhava isso tarde da noite. Precisa cozinhar bem os tomates antes de colocar os ovos. Por que não se deve cozinhar demais os ovos? Eles têm que ficar moles. Eles têm que derreter como manteiga dentro da nossa boca. O que vai fazer, Glenn? O quê? Nada, isso sim. Muito bem. É bom? Coma, querida. Kenie está com as filhas bem arrumadas hoje. Com 50 ou 60,000 líquidos colocados numa conta, podemos emitir cheques. Sabe, pai? Eu consegui aquele emprego e estou me saindo muito bem. Nós damos cheques e podemos comprar algumas radios. Agora podemos fazer aquele serviço público, percebe? Não precisa usar o seu nome, absolutamente. E de outra jarra de chá. Leve-se em cima da mesa. Não queremos que se sinta pressionado. Mas nós... Mas queremos tentar. Precisamos de um novo... Essa menina é desastrada. Maldição. Vai para lá, Bonnie. Vai para lá. Você traz essa gente aqui. Por que trouxe essa gente para cá? Essa gente é a minha família. Sua família? Nós somos sua família, rapaz. Nós somos a sua família. Você não pode mais me bater, velho. É o meu único dia de folga. E você fica me atrapalhando. Agora... Agora para de correr, garota. Você é uma menina, não um cavalo de corrida. Você é uma menina, não um cavalo de corrida. Sua vadiazinha. Venha cá. Venha cá. Vem. Vamos lá para cima. Você é muito esperta, não é? Vamos lá para cima e você vai ver. Vem. Não. Sente muito. Sente muito. Você vai ver. Você vai ver. Glenn. Glenn. Glenn, abre essa porta. Eu sinto muito, papai. Me desculpa. Agora é que você vai sentir isso. Glenn, por favor. Você cascou de mim. Glenn, me deixa entrar. Me desrespeitou. Eu não me desrespeitou. Me envergonhou na frente do meu pai. Glenn. O que foi? Eu devia ter feito isso há mais tempo. Você vai ver. Glenn, me desculpe. Ela vem. Glenn. Glenn, deixa eu entrar. Glenn. Pai. 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 Leva! Pai. Tio destranhado. Pai. Minha filha está bem. Alguém nessa casa tem que abalar o bastante para ensinar essa menina. O que foi que você fez, querida, para eu ficar tão zangado? Ela me chamou de bastardo e ficou me atrapalhando, derrubando as coisas, eu não queria bater nela daquele jeito, eu juro. Desculpe, desculpe. Desculpe. Você deixou ele muito bravo, Bono. Tem que ter cuidado. Vem cá, sua burra. Pule. Eu tentei ser cuidadosa, mas algo deu errado. Eu perdi o controle como um punhado de cabelo sendo levado pelo vento. Ele não estava ganhando muito dinheiro no novo emprego, então a mamãe tinha voltado ao café, trabalhando cada vez mais até mais tarde. O que é isso? Sábado encontrei ele jogado no chão do corredor. O que foi que eu disse que ia fazer? O que foi que eu disse? Vamos lá para cima. Vai aprender a cuidar das suas coisas. É por isso que a sua mãe trabalha tanto, é? Vamos, Andy. Não, Reese, fique aí, brinque com as suas cartas. Glenn sempre encontrava alguma coisa que eu havia feito de errado e precisava me ensinar. Algo que ele tinha que fazer porque me amava tanto. Eu vivia num mundo de vergonha. Escondia as marcas como se fossem provas dos crimes que eu cometia. Eu não contava, mamãe. Não podia contar a ela. Vinha brincar. Ela tem pratinhos. Algo de errado com ela, Glenn. Ela só é desastrada. Está sempre tropeçando. Vive caindo de alguma árvore, caindo da cerca. Ela tem sorte de ter a cabeça dura. É melhor eu comprar uma vitamina para ela. Talvez esteja muito magra. Não se preocupe. Mãe. Como foi que ela quebrou o cócci? Quebrou o quê? O último osso da coluna, senhora. No traseiro. Com o que bateu nessa criança? Ou talvez a tenha jogado contra a parede. O que está dizendo? O que está dizendo? Quer me contar o que houve, querida? Deixa eu levar minha filha. Quer que eu peça para sua mãe sair? Assim pode me contar o que houve. Mãe. Venha, venha, Bonnie. Eu vou vesti-la. Eu vou levar você para casa. Moça, essa criança foi espancada. Essa criança foi espancada. E eu vou chamar as autoridades. É logo ali. Muito bem. Pronto. Logo estará em casa. Sente-se direito agora. Obrigado, doutor. Não toquem nela. Não toquem nela. Mas o que diabos aconteceu com ela? Escuta. Não, Bonnie. Não, você não fez nada de rato. Joga a bola, Garvey. Ficamos com tia Alma até o melhorar. Mas papai Glenn dizia que não vivia sem o amor de mamãe. Ela o fez jurar que nunca mais encostaria a moinha. Sim. Garotas, papai Glenn chegou. Vamos. Bonnie, eu quero pedir um favor a você. Sabe que sua tia Ruth está muito doente. A tia Ruth está doente há séculos. Bom, ela piorou. Está sendo muito difícil para Travis cuidar dela sozinha. Ele pediu se você pode ficar lá uns tempos até ela melhorar. Verdade. Isso é melhor! É melhor! Senhoras e senhores, por favor. Eu souwin. Bom, você acha que eu estou morrendo? Não, o senhor está muito doente. Então, o que há com você? Papai Glenn me odeia. Bem, ele não gosta muito de você, mas acho que ele tem ciúmes, só isso. Venha cá. Olha, ele é só um garoto crescido. Precisa mais de mãe do que você. Quer ser filho dela, mais do que marido. Homens são apenas meninos e pedem colo sempre que podem. A sua mãe sabe disso, todas nós sabemos. Ele alguma vez tocou em você? Ele mexeu em você? Aqui embaixo, querida. Ele tocou em você aqui? Tem certeza? Tietchan, acredita em Deus? Claro, tanto quanto no inferno. Ótimo, porque um dia eu vou ser cantora de gospel. Muito bem, então. Precisa ensaiar, Bonnie. Aumenta esse rádio. Tão preocupado. Tão cura. Tão preocupada. Tão preocupada. Tão assustando os cachorros. Calhe a boca, velho. Estamos cheias do Espírito. Muito bem, querida. Eu não acredito que fui idiota de voltar para casa. O que quer dizer? Bom, o papai disse que paga o meu carro se eu cuidar da mamãe. Então eu voltei. Está pensando no carro enquanto sua mãe está morrendo? Não sabe o que é isso, Bonnie. Morar sozinha e ter que voltar para casa. Espere alguns anos. Arrume um namorado, um emprego que lhe dê dinheiro, fazendo todas as coisas que quer e que sua mãe diz que são besteira. Droga. Todas as coisas que gosto neste mundo são besteira para minha mãe. Mas sabe de uma coisa? Isso não faz mal. Eu tenho meu carro, meus planos. E assim que aquele carro estiver pago, pode apostar que me manda outra vez. E da próxima vez, nem o próprio diabo vai me trazer de volta. Bon. Bom, nós estamos каким-lhes que a überzeugou. Boa noite. 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 Muito bem, querida. Muito bem, querida. É, acho que sim. Muito bem, querida. Muito bem, querida. Vocês estão tentando quebrar as vidraças ou só assustar a vizinha assim? Bon, acabe com isso. Está nos deixando com dor de cabeça. Mas eu estou sentindo no espírito, mãe. Vocês estão tentando quebrar as vidraças ou só assustar a vizinha assim? Não, mãe querida. Mãe, o que foi? Vem cá, querida. É Ruth. Ela se foi. Ela morreu? É. É. Bom, bom. Bom, o que está fazendo aqui? Quantas vezes preciso chamá-la? Eu não ouvi. Não ouviu? Eu estou chamando, faz 5 minutos. Sua mãe precisa de ajuda lá embaixo. Eu não ouvi. Não me responda. Não se atreva a me responder. Acha que só porque sua tia morreu? Pode falar comigo desse jeito? Você está na minha casa agora. Eu sou o dono da minha casa, entende isso? Responda, você me entende? Hoje não, por Deus, Glenn. Fique fora disso. Eu cuido dela. Não. Glenn, deixa em paz. Fique aí. Glenn! Não se meta a ele! Glenn! Não dê um pio. Não se atreva. Glenn! 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 Agradecemos por ter vindo. Ruth teria adorado seu sermão. Foi curto e bonito. Ela ia adorar que fosse assim. Obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. Olha só isso. Ei, rapazes. Como é que vai? Treves-se. Bon! Vem cá um minuto. Beba pela sua tia Ruth. Mas não conte nada sua mãe, senão ela corta a minha cabeça. Devagar, devagar. Por que, venha? Vá gravarохintes? Ent explorer, pode aparecer. Desculpe-me, Borna. Bem, garota, quem lhe deu bebida? Você está quase bêbada. Não estou. Eu só bebi um pouquinho. Já ouvi isso antes. Vamos lá. Vamos para a cama. Ai, 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 ai. Cherry Lady. Ai, meu Deus. Por favor. Ah, não. Não. Por favor. Não, não, por favor. Earl, vem até aqui. Traga Wade e Travis com você. O que aconteceu, William? Por que está gritando? Olha só isso. O que está acontecendo? Olhem para ela. Meu Deus. Meu Deus. Acabe com ele. Qual o problema? O que foi? Ei, ei. Vem aqui. Vem aqui, desgraçado. Maldito desgraçado. Eu mato você. Mato você. Maldito. Maldito. Você não é homem. Você não é homem. Levanta ele. Levanta. Levanta ele. Levanta. Ei, ei. Olhe para mim. Agora, desgraçada. Desgraçada, maldita. Ei, olha sua filha. Ei, meu favor. Ele ama, ele ama. Ele ama a todas nós, mamãe. Como é que você se sente, grande homem, hein? Gosta disso? Chuta, chuta ele. Pode chutar. Chuta mesmo. Eu estava esperando, sonhado. Ele rezando. Eu não queria que ele fizesse isso. Tô escutando. Eu deixei ele pra ele. Sai daí, sai daí, sai daí. Toma, desgraçado. É bom, não é? É bom. É bom, não é, desgraçado? Eles vão me dar. Cala a boca. Cala-se. Levanta ele. Põe ele de joelho. Põe ele de joelho. De joelho. Deixa ele aí. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Sai daí. Segura. É bom, não é? E agora? E agora? Odeio essas pessoas. Por quê? Estão sempre olhando pra gente como se a gente fosse lixo. É. Olham pra você do mesmo jeito que olham pra eles. Deixa pelo outro lado por um segundo. Talvez você esteja olhando feio pras pessoas. Eu ouvi dizer que você fugiu no carnaval com um homem. Mas nunca ouvi dizer nada sobre ele. Por que ele não se casou com você? Fugi mesmo no carnaval, está certo. Mas não por causa de um homem. Nunca quis me casar com ninguém. Gosto da minha vida do jeito que ela é, Rosinha. Parece que sua vida será cheia de orgulho. Teimosia e muito ódio. É melhor pensar muito bem no que quer, Rodien. E no que a deixa zangada. É melhor pensar bem. A alma ficou louca. Entrem aqui. Oh, meu Deus. Vamos. Fiquem longe da minha casa. Fiquem longe dos meus filhos. Seu filho da mãe. Fique longe de mim. Ele vai voltar. E estarei pronta pra ele. Um homem tem suas necessidades. É o que ele sempre diz. Ele está no respirador, Alma. Eu vou cortar a garganta dele. Assim que estiver respirando. Eu disse... Me dê um bebê, Wade. Me dê um bebê. E sabe o que ele me respondeu? Ele disse que não me tocaria... Nem se eu tomasse um banho de uísque... E pusesse um saco na cabeça. Eu estava pensando. Em que? Lembra quando contou pra mim... que o lugar vem sobre o morto vivo? Lembra? Bom, andei pensando. Talvez nossos pais sejam os mortos vivos. Andei pensando. Acho que eles se transformam. Talvez. 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 Silencioso. Parece que está esperando por alguma coisa, Bonnie. O que está esperando? Eu vou ficar aqui com a alma... até tudo melhorar. Você quer ficar comigo? Bonnie... Eu não posso aguentar se você me odiar. Eu não odeio você. Sei que você o ama. Ele é bom para você. É bom para Rizzi. Ele só... Não sei. Eu não pediria para você voltar para casa... se não tivesse certeza de que estaria salvo a Bonnie. Eu prometo. O que? O que me diz? Não vou voltar. Vou ficar com Rilaine. Acho que ela gosta de me ter por lá. Fico em qualquer lugar. Mas se você voltar para o Papai Glenn... não posso voltar. ficar com o português já afirmou de mim. Mãe! Há para, eu estou dizendo. O que foi quando estava para você? O que foi enquanto foram Catarina? Eu acusou! Me conheceria muito hoje. Só ficou me vendo partir. Na casa de Wirlane os dias eram abençoados, longos e quentes. As noites calmas e frias. Eu dormia, tinha belos sonhos e acordava em paz. Vem cá. Vem. Isso, vai. Isso. Vem. Oi, Bonnie. Quanto tempo, hein? Sua mãe está? Ela está na Tia Alma, mas vim para cá para buscar uns tomates. Ótimo. Vou esperar por ela. Eu vou falar sobre a Tia Ray Lane. Está pescando. O que você acha de entrar e me dar um chá gelado enquanto eu espero? Eu vou falar sobre o que ela acha de um chá. Eu vou falar sobre o que ela acha de um chá gelado. Eu vou falar sobre o que ela acha de um chá gelado. e tem a sua própria família. Vai partir o coração de um homem quando quiser. Tem uma garota assustada. Eu falei com ele, sabia? Ela vai voltar pra mim. Me prometeu. Diz que só precisa de um tempo. Tempo pra fazer as pazes com você. Ela ama mais do que posso entender. Sabe o que sua mãe disse? Que não volta pra casa se você não voltar também. Vai ter que dizer a ela que vai voltar. Vai ter que dizer que vamos ficar todos juntos de novo. Não. Não quero mais morar com vocês. Eu disse pra mamãe que ela pode voltar. Ela pode voltar, mas... eu não posso. Eu não vou. Não vai? Não vai mais morar conosco? Você ainda é uma criança. Você não sabe o que é. Eu sou seu pai e digo o que deve fazer. Não. Eu quero que tente ser razoável, garota. Quero que diga sua mãe que voltará e que vai acabar com essa besteira. Antes que eu fique bravo de verdade. Prefiro morrer do que voltar a morar com você. É, aposto que sim. Quero que vá embora. Vou contar pra ela. Vou contar tudo. Não quer mesmo ajudar seu pai, não é? Não é? Você não quer fazer nada por mim, não é? A culpa é sua. Ele me ama. Eu sei disso. Mas você é em vergonha. Ela tem vergonha de você. E vergonha de me amar. E isso não está certo. Ela vai voltar pra mim. Eu sei. Ela só precisa de um tempo pra entender tudo o que aconteceu. Mas se ela não voltar pra mim, eu mato você. Sabe disso, não é? Eu quebro seu pescoço. Desgraçada! Vem cá, vem cá! Que solta! Pare! Onde você vai? Onde você pensa que vai? Você é uma garota crescida? Não é? Pronto. Vem cá. Acho que já é muito crescida, não é? Quer me dizer o que fazer? Vem cá. Vai dizer não pra mim, é? Vai dizer não pra mim! Vou mostrar como você já é crescida. Vai dizer não! Vai dizer não pra mim, é? Vai dizer não! Vai dizer não pra mim! Vou te mostrar como você já está grande. Seu filho da mãe! Seu monstro! Não! Não! Não, querida! Vem, querida! Caralho! Não, querida! Eu só queria falar com ela! Ai, meu Deus! Eu não sei o que aconteceu! Fique longe! Não, querida! Eu só queria falar com ela! Por favor, Annie! Por favor, Annie! Não faça isso! Não faça isso comigo! Annie, por favor! Eu não queria fazer isso! Não! 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 Eu posso me evitar isso! Pare! Pare! Annie! Espere! Eu te juro, querida! Eu não queria fazer isso! Me mate! Me mate! Pare! Me mate, Annie! Pare! Me mate! Me mate! Me mate, querida! Me mate! Meu Deus, querida! Me mate! Me mate! Me mate! Me mate! Vamos, Bonnie. Conte-me quem foi. Só me diga quem foi, querida. Ninguém mais vai machucá-la de novo. Mas me diga. Quero minha mãe. Sua mãe não está aqui, Bonnie. É melhor o senhor deixá-la em paz. Você quer ir para casa? Vamos. Bom, sei que não entendi nada disso. Eu mesma não consigo entender. Nenhuma mulher deveria ter que escolher entre um filho e o amante. Entre sua filha e seu marido. E às vezes fazemos coisas terríveis com quem amamos. E isso nos consome. Mas fazemos assim mesmo. Você quer saber de sua mãe? Eu sei. Não consigo explicar isso. Não consigo. Não consigo. Eu não sei para onde ela foi. Ninguém sabe. Mas sei que ela a ama. Nunca duvide disso. E ela nunca vai se perdoar, Bonnie. Eu a odeio. Olha só. O meu está derretendo. É. Você vai acabar queimando. Já está quase bom. Tem que derreter. Olha. É, assim também. Olha lá. O meu está. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa, jamais quis que você se machucasse. Eu nunca pensei que fosse terminar assim. Nunca pensei... que Glenn pudesse machucá-la daquele jeito. Eu o amava muito. E sabe... eu o amava tanto... que não pensei que ele fosse assim. Eu... eu não podia... partir e... eu não imaginava. Você não imagina o quanto eu a amo, querida. E o quanto sempre amei. Mamãe... que... Eu... Eu amo você, Igor. Você é a minha garotinha. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Mas eu já era como seria para sempre. Alguém como ela. Como a minha mãe. Uma ordinária. Uma bastarda. Uma bastarda da Carolina. Amo você, mamãe. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. O que você fez. Eu amo você. Você é foco. Você é fechado. Eu amo você. Você é fechado. Tanta cautelação. Eu amo você. Eu amo você. Tchau, tchau.